Eu tô com pressa, vontade louca, sou decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, ou não eu já tenho, sim eu contisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiasse em mim Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiasse em mim Eu vou começar o monarco, esse sorriso seu é muito bom Eu acredito, e você? Fala comigo bebê Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto Irmão, eu já tenho um senhor com o que eu estou É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz quem vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz quem vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz quem vai dormir comigo hoje Deixa eu dar, o cheiro nunca goste Se não arrepia, você me devorou Deixa eu dar, o cheiro nunca goste Se não arrepia, você me devorou Por essa eu vou ser conspirável, né? Vai ter que escrutir